No mês de março, o Hospital de Trauma em Campina Grande registrou 574 atendimentos a pessoas vítimas de quedas de mortos. No entanto, o número de pessoas atendidas vítimas de algum outro tipo de queda no mesmo mês foi de 998. E grande parte desse atendimento foi de crianças e adolescentes. Na quarta-feira à noite, um bebê de quatro meses de vida foi atendido no trauma. Ele sofreu uma queda de uma cama. A criança encontra-se em estado grave internada na pediatria. A pequena vítima é de Catolé do Rocha, no sertão paraibano. Ou seja, foram quase 300 quilômetros percorridos para receber atendimento adequado. A médica Noade Jandrade, coordenadora da UTI infantil, contou que o bebê passou por cirurgia delicada. Segundo os familiares, uma criança hígida, de quatro meses de idade, peso adequado, desenvolvimento normal. E a criança costuma mamar à noite. E a mãe colocou-a no peito, e aí a criança estava com a mãe, e depois a criança, ela adormeceu. Só acordou com a criança chorando no chão. E aí, a criança não apresentou nada, naquele momento só chorou. Mas depois a criança vomitou, aí levou para o hospital. O hospital não tinha condições, assim, já verificou, a criança foi ficando molinha, segundo eles. Aí levou para outro hospital, de Patos. Chegando em Patos, transferido de imediato para cá. E aí, quando chegou, a gente deu os devido tratamento que ela precisava. Foi feita uma tomografia, que revelou uma coleção sanguínea grande no cérebro. Foi conduzida ao centro cirúrgico. Foi feita a drenagem, o tratamento cirúrgico perfeito. A médica reforçou que o estado da criança é grave. Ela sofreu parada cardiorrespiratória. Essa criança também entrou, fez choque, né, pela perda sanguínea que sofreu. E a demora no transporte de lá até chegar, a que demorou bastante tempo, fez duas paradas cardiorrespiratórias no caminho e ainda fez uma dentro do centro cirúrgico. Foi reanimado. E justamente por essa criança estar, antes da queda, em estado de rigidez, de saúde, foi que essa criança se recuperou. Então, aí vem as consequências da pós-parada. A criança chocou, não tinha pressão, não tinha pulso. E aí a gente foi trabalhar em cima disso, com drogas vasoativas, volume. A criança está bem ventilada, em ventilação mecânica. E aí, está se recuperando, assim. Mas o estado é muito grave. A médica alertou justamente para o número de atendimentos por quedas que chegam à UTI infantil. Chama atenção demais aqui no trauma, como é referência, né, para trauma, para acidente doméstico. Então, o acidente doméstico é tido como o primeiro lugar de causa de morte em criança no Brasil. Então, assim, essa lição também, esse caso, fica para a gente alertar as mães, as cuidadoras, que não botem criança no peito, na cama, assim, sem uma proteção, porque, com certeza, é fisiológico o sono. A mãe cansada, né, por dia todo embatalhando e tal. Então, foi um sono fisiológico e a criança depois caiu. Então, assim, é uma fatalidade. A mãe está num desespero que faz pena. E conforme a pediatra, outros acidentes domésticos com crianças ajudam a aumentar a triste estatística no hospital de trauma. Muito frequentes esses acidentes domésticos, queda de escada, queimadura de fogão. Então, a semana passada tínhamos uma criança com um ano e pouco, com a face, o tronco todo queimado, uma caçalora que puxou e a água quente em cima da criança. Então, esses acidentes são frequentes. A cozinha é uma cilada para a criança e quedas também são muito frequentes. E o trognóstico ruim tem crianças, casos de óbito por traumatismo craniano muito grave. E o trognóstico ruim tem crianças, casos de óbito por traumatismo craniano muito grave. E o trognóstico ruim tem crianças, casos de óbito por traumatismo craniano muito grave. E o trognóstico ruim tem crianças, casos de óbito por traumatismo craniano muito grave. Obrigado.